Pessoal, nessa aula específica, nós vamos falar sobre algumas portas dos principais protocolos que caem nas provas de concurso. Isso porque tem muita prova que pergunta, tal protocolo utiliza que porta para realizar a sua tarefa específica? Exemplo, o protocolo FTP, que é o protocolo para transferência de arquivos, usa a porta 20 para dados e a porta 21 para controle. Já o SSH, que é um protocolo que permite conexão e administração remota com criptografia, usa a porta 22. O Telnet, que também serve para conexão e administração remota, só que não usa a criptografia, usa a porta 23. Já o SMTP, que é o protocolo para envio para saída das mensagens de e-mail, usou por muito tempo a porta 25, mas atualmente a recomendação é o uso da porta 587 para enviar e-mails com SMTP. Já o protocolo POP3, que serve para recebimento das mensagens de e-mail, usa a porta 110. Outro que também recebe e-mail é o IMAP, que usa a porta 143. Já o DNS, que é o sistema de nome de domínios, que converte nomes de domínio formatados como URL em endereços de IP, esse usa a porta 53. O HTTP, que é um protocolo dos mais famosos para acessar páginas da web, o protocolo de transferência de hipertexto usa a porta 80. O HTTPS, que permite acessar páginas da web com conteúdo criptografado, porque é o protocolo de transferência de hipertexto seguro, usa a porta 443. Ainda faço mais alguns aqui como adicional para o teu estudo. O NTP, que é o protocolo de tempo para as redes, ele sincroniza relógios nas redes, usa a porta 123, a 123. Já o NNTP, que é o protocolo para transferência de notícias em rede, usado muito em grupos de notícias, usa a porta 119. O DHCP usa a porta 67 ou 68 e lembrando que ele é usado para atribuir endereços de IPs dinâmicos e automáticos aos computadores que se conectam numa rede. O SNMP, que é o protocolo de gerenciamento de redes, usa a porta 161. O RUIS, que é um protocolo de consulta de informações de domínio, contatos e DNS, usa a porta 43. E o NAT, que é o protocolo de tradução de endereços de rede, que converte endereços de rede de uma rede interna para uma rede externa, usa a porta 5351. Pois bem, pessoal, agora a gente já tem capacidade de responder uma questão, observando aquelas questões que pedem justamente tal protocolo, se encontra em que porta? Observe essa questão da FGV que disse assim, Dentre as alternativas a seguir, assinale a que indica a porta padrão para o protocolo HTTP. Letra A, porta 23. Letra B, porta 80. Letra C, porta 110. Letra D, porta 143. E a letra E, a porta 443. Como vimos na nossa tabelinha, pessoal, olha lá, o HTTP usa a porta 80 para permitir acesso a páginas da web. Então, aqui a resposta tem que ser a letra B de Brasil. Sem dúvida nenhuma, para essa questão, a porta 80 para o HTTP. Cuida aí, porque se fosse o HTTPS, aí a porta seria 443, né? Aí a resposta seria a letra E, mas como é o protocolo HTTP, aí a porta é 80. E aí a da C, o pessoal, olha lá. Tchau. Tchau.